Tarde povo, vocês estão bons? Se vocês estão bons, estão bons também. Sejam bem-vindos ao canal da Família Piloá. Tarde povo, vocês estão bons? Tarde, ó. Tá aí, ó. O Nivaldo e a Vera aí, ó. Lá de Sorocaba eles vieram. Lá de Sorocaba, pertinho, ó. Foi muito bom, tá? E eles estão pegando a estrada aí. A gente agradece a presença de vocês. Muito obrigado mesmo pela presença aí. Amei vim aqui, Rodolfo. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima. A Vera que fez o nosso feijão aqui, ó. Ela que temperou o nosso feijão. Ficou bom, hein? Ficou bom. Valeu, cada quilômetro. Beleza? Obrigado, tá? Uma boa viagem pra vocês. E eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. Não tá bagunçado, tá tudo ajeitado aí, ó. Vou mostrar o homem que eles viajam, ó. É uma van. Aí, ó. Show de bola, ó. Eu na correria, eu não acabei nem gravando, pessoal. Mas, mais uma vez, obrigado. Tá bom? Nós que agradecemos. Nós ficamos, assim, felizes e valeu cada quilômetro de TV chegar até aqui, tá bom? Beleza, obrigado. Amém. Obrigado. É isso aí, pessoal. Finalzinho de domingo o povo vai pegando a estrada aí. E depois a gente vai falar com o Paulo, ali do forasteiro. Aí, depois a gente conversa com ele também. Vamos terminar aqui o dia de hoje, ó. Que a gente volta amanhã de manhã com mais vídeo pra vocês aí, ó. Nesse finalzinho de tarde. Maravilhoso. Né, Mi? É isso aí, pô. O povo tava falando nos últimos vídeos que a Mi tava sumindo. É que a Mi me abandonou. A gente separou por uns tempos e voltamos agora. É porque é 24. Separamos por um dia. É 24 horas junto. Tem que pegar um dia de descanso. Ah, o gordinho é o amor de pessoa. Ele é. É então. Né? É o amor. Então é isso aí, galera. Olha o pôr do sol que topa aqui, ó. Show de bola. Até amanhã de manhã com o tour pelo forasteiro. Bom dia, galera. Voltamos com o vídeo na segunda-feira. Vocês viram que a gente gravou o pessoal indo embora ontem. O pessoal não. A Vera e o Nivaldo. Porque os outros já tinham ido embora. Eu não gravei. E chegou o grande momento aí da gente fazer um tour pelo motorhome. É... Eu falava pra você. É belo esse motorhome. É um dos motorhome... Questão da pintura. Mais bonitos que eu já vi, já. Olha aí. Que motorhome top. O famoso forasteiro. Isso mesmo. Aí, ó. É o motorhome do Paulo e da Cleide. Eu vou conversar com eles daqui a pouquinho. Deixa eu só dar uma geral pra vocês verem aqui por fora aqui, ó. Eles moram no motorhome. Hoje a casa deles é a Estrada, na verdade, né? Aqui, ó. O canal do YouTube deles. Motorhome Forasteiro. Instagram. Motorhome Forasteiro também. Mas, nada melhor do que fazer um tour. Porque às vezes a gente grava um tour. A gente vai mostrando. Só que a gente não entende do motorhome das pessoas. Do meu eu sei cada coisa. Então, nada melhor do que pra fazer esse tour. Vai ser o Paulo e a Cleide. Isso mesmo, ó lá. Aí tá o Paulo. Aí, tudo bom? Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite. Como você olhar esse vídeo aí. É um prazer estar aqui no camping da Família Piluá. E também tivemos uma surpresa enorme. Nossa, a receptividade que teve aqui foi algo indescritível. Venha pra cá. Não deixe de vir aqui que você vai sair daqui maravilhado. É muito bom. A vontade, Rodrigo. E a gente agradece a presença de vocês. Por ter vindo fazer essa visita aqui pra gente. É uma alegria muito grande a gente receber os viajantes, né? E principalmente viajantes que hoje moram na estrada, né? É, hoje nós estamos morando na estrada. Então a gente agradece muito vocês aí. Mas vamos começar a mostrar por fora aqui o motorhome de vocês. O famoso forasteiro. Sim, famoso. Nós somos somente mais um na estrada. E aqui a nossa visita serviu pra desmistificar alguma coisa que tava no ar. Quem trabalha nesse sítio? Quem trabalha, será, hein? Vai ficar a pergunta pra você vir aqui e ver quem é que trabalha nesse sítio. Quem tá trabalhando nesse momento? A mim. Aqui a Cleide. Oi, bom dia. Tudo bem? A Dudinha também tá aqui já, ó. Então aí, esse motorhome, qual que é o modelo dele, ô Paulo? É um Volkswagen 950, ano 2006. A montagem dele é 2016. Ah, tá. Ele não é uma montagem de empresa. É uma montagem artesanal, né? Uma montagem artesanal. Inclusive, nós compramos ele em Santa Catarina. E pra nossa surpresa, também, nós conseguimos, andando nas nossas andanças, alguém nos parou e lá se identificou dizendo que foi ele que montou o motorhome. Ah, então você encontrou o fabricante do motorhome. Muita coincidência. Aí ele falou de tudo, detalhes que a gente precisava saber e ele nos falou e acrescentou muita coisa pra conhecer o nosso carro. Vamos conhecer, Rodrigo. Vamos conhecer, vamos entrar lá. Mas lá dentro, quem cuida da casa não é eu, não. Ah, não? Não. Então vamos mostrar a parte de fora, a Cleide vai mostrar a parte de dentro pra nós. Aqui nós temos, né, o rodoar. Aqui a nossa tulha, que tem... Por isso que fala é tulha. É tudo entulhado aí dentro. Tudo, aí cabe coisa. Eu vim ele enfiando coisa aqui que eu vou falar pra você, hein. Só Deus duvida. É cadeira de praia, duas bicicletas, mesa, ferramenta, tem um monte de coisa aqui, ó. Beleza. Aí ele tem um todo grande aqui, na parte de fora também tem um todo. Você tem uma máquina de lavar também grande, né? Uma máquina de lavar, lava e seca, de 8 litros. Tem a cozinha externa. Temos aqui, eu acho que tá fechada. Não, aqui é a cozinha externa. Ah, tem uma cozinha externa também. Temos a cozinha externa aqui, tá? E aqui é o gás. E aqui é a máquina de lavar, lava e seca. Eu tô deixando tudo aberto, que depois eu saí fechando tudinho. A máquina de lavar. E agora, agora vamos mostrar a parte de drento, né Cleide? É, a Cleide... A Cleide tem que apresentar a casa. Geralmente é a mulher que apresenta a casa, né? Mas eu sou meio tímida, viu? Vamos lá, então. Olha que show esse motorhome. Olha que top. Vamos começar pela parte da gabine aqui, que vira uma sala. Explica aí a parte dessa... Bom, aqui nós temos... Deixa eu ver se eu tinha aqui, que é normal. Aqui nós temos um inversor, conversor e carregador de bateria. Inversor, conversor e carregador de bateria e seletor. Tudo numa peça só. De seis mil. Ele, você pode pegar, chegar no camping, liga a tomada, ele vai reconhecer. Ligou o gerador, ele reconhece. Ele faz tudo, tudo sozinho. Então, essa é a máquina, o cérebro do carro, tá aqui na parte elétrica. Nós temos quatro placas solar de 450 e duas de 150. As duas de 150 é somente com a bateria. Olha, aqui nós temos os controladores de carga das placas solar. Agora mesmo nublado, já está em 100% total e carregando. E aqui é onde funciona. Nós temos aqui a bateria da geladeira. Controlador de carga só da bateria da geladeira. E nós temos um disjuntor aqui, que a nossa geladeira é 12 volts. Ah, ela é 12 volts. 12 volts. E além das placas solar para você ficar na estrada, você tem a opção do gerador também, né? Tem um gerador de 3.2 caviadas, Ronder, a gasolina silenciosa, né? Que você consegue uma autonomia de seis, sete horas com tanque de combustível, que dá para alimentar o ar-condicionado e a casa inteira. Então essa é a parte minha aqui. E a parte da casa propriamente dita é com a patroa. Vamos lá então. Olha aqui galera, aqui tem um slide-down deles aqui, ó. Que é a... Vou deixar a Cleide explicar. Pode explicar, Cleide. Então, ele aumenta, amplia a nossa sala. A cozinha, quando nós temos visitas, elas transformam em cama. Essa cama, ela estende um pouquinho mais aqui, aumenta aqui e aumenta a mesa também, para acomodar todo mundo. E aí nós pegamos as cadeiras lá da Tulha, para sentar todo mundo bem acomodado. Aqui na cozinha ainda tem alguns armários, que acabam guardando as coisas, está meio bagunçado, não reparem. E aqui as louças, vai todas bem acomodadas. Eu optei para ter muita louça em material plástico, para diminuir o peso, né? Aqui eu guardo os mantimentos e as panelas. Forninho, micro... Aqui um forno elétrico. Aqui um micro-ondes, que muito pouco é usado. E a geladeira com freezer, aqui em cima. E é 12 volts, a geladeira é 12 volts. 12 volts. Agora vamos... E esse motorhome aqui é para acomodar quantas pessoas? Seis pessoas, confortavelmente... Homologado para nove. Homologado para nove. Então, dormiria até nove pessoas. Mas, todo mundo em cama, bem arrumadinho, seria seis. Seis pessoas. Seis pessoas. Aqui tem duas beliches, pessoal, ó. Duas beliches. E aqui, Rodrigo, ó. Tem o beliche de cima. E esse colchão, a gente coloca ali em cima da dinete. Ah, tá. Que aí fica mais confortável a cama. Agora, se tiver mais gente, dá para colocar no chão. E a dinete serve também para uma cama de casal mais apertadinha, né? Certo. Aqui o banheiro. O banheiro, ele é separado. O box do... Ah, o box aqui, ó. Do vaso. Olha aqui a parte. Os armários para acomodar tudo. Está bem amplo. E aqui... Olha esse quarto de casal. A minha hora que viu, ela endoidou. Olha isso aqui, pessoal. Tem um ar-condicionado. Tem ar-condicionado. Olha a iluminação disso aqui. Papel de parede muito bonito. Aí, para quem tem um DVD, uma televisãozinha. Tudo com som ambiente, ó. É, com som ambiente, luz para leitura. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. E aí, está muito confortável a nossa casa. Muito bom morar na estrada. Muita tranquilidade, graças a Deus. Muito show. Essa iluminação ficou muito bonita, hein? Bonita. E ele tem dois ar-condicionados. Tem um, no caso, o ar no quarto, né? E o outro aqui na parte da sala, da cozinha, né? Tem mais um ar-condicionado aqui, ó. Agora o Paulo abriu aqui. Olha a visão que ele tem daqui, ó. A hora que ele está dirigindo, ó. Olha a visão que ele tem aqui, ó. E aqui é o nosso material. Olha aí, parece um avião, rapaz. Olha o que é tela que tem esse motorhome. Olha. Isso aqui é para não se perder mesmo, né? É para não se perder. Só falta o operador, né, amor? Eu achei interessante essa parte aqui, ó. Isso aqui fica até uma dica para o pessoal que está fazendo motorhome. Essa dinete aqui, para ela estender o caso da cama, é isso aqui, ó. Que ela mostrou. É o outro aqui. É os dois puxam, né? Os dois puxam. Isso aqui é interessante, ó. Ela puxa aqui. E a mesa... Também. A mesa também puxa, ó. Então, ou seja, dá para colocar um colchão, a dinete, a cama da dinete fica maior. Bem maior. Isso aqui foi a primeira vez que eu vi no motorhome, foi essa parte aqui. Aí a parte do slide-down aqui. Muito, muito, muito top. Parabéns pelo motorhome, viu? Muito chique. Agora, deixa eu mostrar para o lado de fora o slide-down ali, ó. Olha aqui, galera, ó. Aí aqui, a máquina do ar-condicionado, eu achei muito legal também, que uma das máquinas do ar-condicionado fica aqui, ó, na parte da frente, ó. Ao lado do motor. Fica a parte da frente aqui, uma delas. Ou seja, não fica nada para o lado de fora do veículo, né? Nada, nada, nada. Fica adaptadinho. Uma fica ali, a outra fica ali do outro lado. Aqui é abastecimento de água. Quando a água é limpa, abastece direto. Quando a água não sabe a procedência, abastece com o fio. Ah, passa pelo filtro. Certo. E esse aqui é a água que entra em outra caixa só para lavar, de lado da tulha e tal. Ah, tá. Uma caixinha pequena. Aqui é a parte elétrica. Parte elétrica. E uma coisa importante que o Paulo, ele chegou aqui, é uma coisa que eu já queria ter feito no meu e eu não fiz por, não por falta de tempo, por preguiça mesmo, foi a parte do aterramento. O aterramento. Que isso é muito importante, ele explicou para mim, ele vai mostrar para vocês aqui, ó. Eu acho que deveria todo mundo fazer isso aqui no seu motorhome, porque isso aqui é muito importante, pessoal. É muito simples de fazer também. Botamos continuidade, né? Na ferragem, no chassi aqui do motorhome. E aqui nós botamos, enfiamos na terra. Ó, aqui. Então, você não, normalmente você está que nem, hoje de manhã nós estávamos desmontando o todo, né, Rodrigo? E aí dava para sentir uma pequena descarga, pequena. E já houve casos, inclusive, de óbitos. Por causa disso, a pessoa não ter o aterramento. Então, se você tem motorhome e vai usar a energia elétrica de fora, né, de tomada, bote o aterramento. E é uma coisa simples de fazer, né? Simples. É um cabo... Sim, de fio, um cabo... Coisado no chassi do carro, na parte da lataria do carro, e um ferro enfiado no chão, né? Pronto. É bem simples. Você já aterrou seu carro. Pode salvar a vida, né? Pode salvar a vida. Porque eu estava falando para o Paulo, já aconteceu até comigo, eu estava em um camping lá em Pontal, eu cheguei para conversar com o pessoal do motorhome, na hora que eu encostei no todo, eu senti o choque. E poderia ter sido fatal. Poderia ter sido fatal. Foi um choquinho fraco, mas poderia ter sido mais forte, né? E já tem, já tem notificações de casos desse aí, de óbitos, de pessoas em camping. Teve um argentino que morreu lá em... num camping lá em Florianópolis, ele encostou no todo do trailer e veio a falecer. Olha, é isso. Então, não custa cuidar, né? Não, é uma coisa bem simples. vem todo mundo junto, um visita, de repente chove, de repente acontece isso aí. Então, uma coisa simples que fica a dica para vocês colocarem no motorhome. Aí, galera, pessoal, aqui ó, o slide-down que sai para fora. Aí, aqui fica a parte do gerador, ele tem o gerador, que nem ele falou. Na parte de baixo, tem o gerador aqui, ó, da Vonder, silencioso. Aí, Vonder, patrocina a nós aí que a gente está fazendo propaganda para você, hein? E aqui a banca de... De bateria. De bateria deles, ó. Olha lá, a parte de bateria. Quantas baterias você tem aí, Paulo? São quatro baterias de 180. Ela é estacionária ou é normal? Não, não, automotiva. Automotiva. Eu fiquei na dúvida, né? E uns disseram que uma é melhor, outro que outro melhor, mas até agora está me servindo bem. Está me servindo bem. Mas existe uma interrogação nesse todo aí da parte de placas, né, Rodrigo? Você enche de bateria e até hoje não inventaram nada. Ah, a bateria vai carregar o dia e passa a noite inteira. Dependendo da tua necessidade, não é bem assim. Não aguenta, né? Se ligar ar-condicionado, ligar micro-ondas e tal, ela já começa a se desgastar mais rápido. Ah, bota uma de lítio. Então, já ouvi dizendo pessoas que a diferença de uma em termos de porcentagem de carga não é essa quantidade toda. Mas, cada um, né, que vejo que é melhor para si e coloco. É isso aí. Pessoal, ó, motorhome então, o forasteiro vem visitar a gente aqui no camping. É muito show. E para vocês acompanhar essa viagem deles, que agora eles moram no... Faz quantos meses já estão morando na estrada, já? Já tem 90 dias. 90 dias que eles já fizeram o sul, né? Todos os sul. Já fizemos o sul. Santa Catarina, todas as praias de Santa Catarina. Chegamos até bem perto do Pontal do Paraná. Aí resolvemos vir visitar a família Piruá. Que isso aí era uma promessa que nós tínhamos feito. E estamos cumprindo aqui. E felizmente foi essa receptividade aqui maravilhosa. Vem pra cá, vem com a gente. E agora estão subindo no sentido Nordeste. Então, se vocês encontrar esse motorhome na estrada aí, vocês dão uma buzinada aí que aí você vai saber que ele viu o vídeo aqui no canal. E com certeza eu vou passar. Rodrigo. O pessoal pra acompanhar vocês é YouTube e Instagram, né? É, tudo YouTube, Instagram, motorhome e forasteiro. Vou deixar marcado aqui, pessoal. Então vocês acompanham lá que a viagem deles está começando agora. 90 dias que eles pegaram o motorhome aí. Ainda estamos aprendendo a viajar. Somos iniciantes ainda. Vamos aprender muito na viagem. E aprendemos muito com o Rodrigo, viu? Quando você vem aqui, você tem uma aula de motorhome e de viagem. Aprendemos muito aqui. Então, beleza. Cadê a Cleide pra gente se despedir? Cleide! Cleide tá cursando caminho lá. Vou dar mais uma geralzinha aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Bom, mais uma vez quero agradecer o Paulo e a Cleide pela visita no nosso camping. Desejamos a vocês uma boa estrada, uma boa viagem. Esperamos vocês novamente de volta aqui. Vai ser um prazer. A porteira sempre estará aberta aqui pra vocês. Muito obrigado. E obrigado por tudo que vocês fizeram pela família Piluac também. Imagina, nós é que agradecemos. Eles nos atenderam muito bem. São um casal bem gentil. Nós adoramos a companhia. Eu acho que nós é que perturbamos eles um pouco aqui. E foi muito bom. Recomendo que quando passar aqui por São Morão ou próximo vale a pena vir visitar o campo da família Piluac. Pensa numa família. A Dudinha tá aqui, ó. No meu coração. Então é isso aí. Quero mandar um abraço pros filhos de vocês também. É o Ian, a Wendy e o Micael. E a Nora 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 mais uma vez obrigado. Obrigadão, Rodrigo. Até a próxima. Fique com Deus aí. E venha cá pra você saber quem trabalha nesse sentido. É, você só vai ficar sabendo na hora que você chegar aqui quem realmente trabalha. Galera, até o próximo vídeo com mais construções no campo e mais motorhome pra vocês. Valeu, tchau. Tchau.